Pessoal, estou aqui agora com o Roberto Vianna, também conhecido como Roberval da IP Digital. Roberval, para a gente começar, gostaria que você contasse um pouco da sua história, de uma maneira bem resumida para o público que não te conhece e já sabe um pouco mais. Cara, eu fiz ciência da computação e por cair de paraquedas nessa parte de vendas, mas mais por um convite dos meus atuais sócios, porque todo mundo era de TI e alguém precisava vender. E aí eu acabei topando esse desafio, conhecendo muita gente boa e esse foi o grande desafio que eu tinha no começo, era quem eu procurar para conseguir me contar muito dessa parte de vendas. Então eu acabei indo para o lado de vendas porque gostava muito de negócios, mas precisava de uma necessidade maior que era fazer a empresa tracionar e gerar receita. Então isso para mim foi muito desafiador e bem legal. Legal, e na sua palestra você falou sobre processos, automatização, ganho de produtividade em alto nível. Eu queria fazer a seguinte pergunta para você, qual é o passo fundamental para quem quer automatizar em alto nível? Cara, primeiro é o seguinte, não dá para começar automatizando. A primeira coisa é, faz um processo manual, o processo tem que estar pronto, de forma manual. Depois você dá um próximo passo que é, faz uma planilha, começa a colocar algumas informações, talvez faz algumas formatações condicionais, algum tipo de macro para melhorar a produtividade. E aí quando você tem isso mais constante e mais previsível, aí sim você faz para automatização. Por quê? Porque aí você já vai ter aprendido muita coisa e quando você vai querer chegar no resultado final, que é o número que você espera, você já conhece ele várias vezes, só que você demorou muito tempo. A automatização do processo significa que você vai te entregar o número na hora. O que você gastava talvez duas horas para poder fazer, agora você gasta talvez um segundo para visualizar. Então primeiro você precisa passar por todos os passos para depois pensar em automatizar. Legal, achei muito interessante a história do e-mail das 8h30, sabe? Achei muito legal. Aí eu queria perguntar para você, com a base na experiência que você tem, quais são os hacks que o Playbook não te ensina? Cara, o Playbook é assim, ele acaba sendo uma orientação para o vendedor. Lá você vai ter técnica, você vai ter forma de saber como conduzir um diagnóstico, saber evitar algum tipo de objeção, contornar a objeção, saber negociar. Mas o que não tem no Playbook, você pode ter todas as técnicas lá, mas o que você não tem no Playbook é como você vai utilizar essa informação. Então o vendedor consultivo, ele sabe como utilizar cada uma das técnicas no momento ideal. Não adianta nada você conhecer uma técnica muito a fundo, só que para aquele cliente não vai funcionar. Então você tem que saber exatamente como conduzir cada uma delas. Por quê? O Playbook não tem faça assim ou faça assado, tem quais são as técnicas. O vendedor que ele consegue entender como funciona o cliente e customizar a venda para ele, aí sim isso funciona. Então o Playbook não tem isso. Poxa, legal demais. E para a gente fechar, o que você mais está gostando do evento? Cara, primeiro, fantástico. Parabéns pelo evento. Eu acho que é muito bacana juntar essa galera que gosta de venda, de falar sobre venda. Isso é muito bacana. As palestras estão sensacionais. E eu acredito que muito bom, o que eu gosto muito do evento é fazer o network. Rever os amigos que estão aqui, trocar a ideia, trocar a ideia de quem assistiu a palestra. Falar como você está fazendo isso, ensinar isso aí. Então para mim, essa experiência de troca valoriza muito esse ambiente, onde você está ali realmente para poder aprender. Existe aquele clichê máximo que, na verdade, você aprende muito mais quando você ensina, mas exatamente quando você está em um ambiente desse, você consegue aprender muito mais com as pessoas. Coisa que às vezes você não sabe, às vezes você não está fazendo, alguém te pergunta, e você fala, putz, tive uma grande sacada aqui, vou começar a fazer isso. Então, o evento fantástico, acho que o network é muito bacana. Ô, Berval, muitíssimo obrigado. Bom demais ter você com a gente. Valeu, obrigado. Valeu, valeu.